Música Música É da minha obrigação É da minha obrigação Música Eu te dou Meu saco rei Que para minha representação Que para minha representação A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 É, 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 é... É, 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 é... É, 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 é... É, é, é... É, é, é... É, é, é... É, é... É, é... É, é...